Música Bubum na nuca, tá? 160 quilos, umilateral, vem carneiro, vem! Xê! 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 Claquete! Claquete! Take 1! Take 1, Vinicius Rodrigues parte entrevista! Já é quase um jornalista! Esse é o meu amigo Vinícius Rodrigues, está aqui com a gente hoje para falar. Eu perguntei para o Vini, Vini, alguma restrição de assunto? Vou falar sobre tudo. Eu acho que todo mundo já sabe muito da sua vida, né? Você é uma pessoa que gosta de compartilhar um pouco das suas coisas nas redes sociais. É, às vezes a gente posta mais as vitórias, as coisas boas. Mas a parte ruim a gente deixa meio que só para quem está mais íntimo. Você acha que falta das pessoas entenderem um pouco mais sobre o Vinícius atleta, o Vinícius pessoa, o que isso interfere dentro do quadro? Dentro do quadro, dentro da pista. Olha, tem vários fatores, né? Eu sou um cara muito competitivo, não aceito a minha prata de jeito nenhum. Muita terapia por causa dela, porque para mim foi uma derrota, né? Eu saí de casa para me escutar o hino. Então, tocar o hino e eu estar ali ia ser a conclusão do trabalho de oito anos que eu venho fazendo. Hoje, dois anos depois, já consigo entender um pouquinho melhor, né? Lógico que aceitar eu não aceito de jeito nenhum. Mas, bom que o Paris já está chegando aí, não vejo a hora já de tirar, né? A última corrida só vai sair da cabeça quando você ganhar a próxima. É porque eu acho que tem gente que não sabe lidar com a pressão de ser o favorito, né? Você gosta de ser o favorito? Ah, sim, já desde a época da escola, né? O pessoal fala, ah, você é meio mal, meio marrento, mas não é. Eu já, quando eu saí do hospital, já sabia que eu ia correr. Então, sempre já fui um cara muito de ter as metas e começar, tipo, essa parada de lei da atração. Então, se eu não... Eu já virava em ser recordista, eu tinha um recorde do Popov lá na minha parede que eu botava lá, eu vou bater o recorde dele. Deixava a foto do cara na parede, que era o recordista, e falava, um dia eu quero a minha foto lá na clínica, né? Onde eu fiz a reabilitação. Quem são os seus ídolos, você acha? Acho que não é nem ídolos no esporte em si, mas quem você acha que te faz se inspirar um pouco mais? Ah, o Senna, né? O Senna, ele é o brasileiro, acho que é o último herói. Aqui, né? A pulseirinha. Sim. Você usa direto? É, eu corri com ela, né? Corri com ela para dar sorte. Pintei o encaixe também, tipo, o capacete dele. Fiz uma releiturinha lá e tal. Mas a gente é carente de ídolos, né? Assim, eu lembro do Giba também. O Giba é um cara que eu assisti na Olimpíada jogar, eu achei muito irado. E fora esses caras aí, eu acho que não veio mais ninguém, assim, né? Nossa geração, a gente ficou meio carente ali. Eu parei, acho que, no Senna. Aí tem uns caras internacionais que a gente pega o Bolt e tal, mas faltam ídolos brasileiros, né? Os ídolos mais acessíveis, né? Como você fala. Acho que quando a gente aparece na televisão, faz uma campanha, faz um job, aparece, assim, a menina lá, que é igual você, o menino que é sem perna igual a mim, ele olha e fala, pô, tem alguém igual a mim na televisão. Aí ele se sente identificado e, pô, ele vê que tem um espaço para eles também, né? E eu vejo, Vini, que você também é uma pessoa que incentiva muito, tipo, jovens atletas que estão chegando, até mesmo você já deu prótese para pessoas, né? Você gosta de incentivar isso. Como que você lida com essas coisas, assim, das pessoas chegando, mas eu tenho que focar no meu treino, mas, ao mesmo tempo, eu quero ajudar e eu quero... E eu vejo que você tem um coração muito bom. Ah, eu aprendi com um campeão, né, que ele me ensinou isso, né, o Popov. Então, o cara lá na Alemanha me respondeu, me deu atenção e, tipo, me falou, ó, você vai ter um evento tal, a gente pode colocar a prótese de corrida para você tentar correr. E ele ter feito isso comigo e ter me apadrinhado, né, eu sem ele, acho que eu não teria conseguido dar prótese tão rápido e eu comecei a correr com cinco meses depois de um acidente. Já fiz a primeira competição com seis meses. E eu aprendi isso aí, por exemplo, quando chegou o Roger, chegou qualquer atleta novo aí, eu tento passar tudo, né, porque quando eu cheguei, eu não tinha referência nenhuma. Tinha só um atleta que veio antes de mim no Brasil, mas eu era o primeiro da minha categoria, assim, com essa mecânica, com o tipo de corrida. Então, né, hoje, a gente teve uma semana de treinamento com 25 amputados, né, no Brasil. Igual a sua? Em todas as classes. Na minha é mais difícil, né, porque... Por exemplo, eu sou acima do joelho, equivale a você protetizar um bi-amputado abaixo, né, que a prótese é um pouco mais cara. Mas eu passo tudo o que eu puder, de parte de técnica, de lâmina, de alinhamento, eu fico vendo o vídeo do pessoal, eles postam lá e eu já dou aquele toque, né. E o sonho é fazer, poder pegar um projeto, assim, tipo, CAF, que existe um... Tipo, protetizar 80 crianças, assim, você vê criancinha pequenininha, de 10 anos, bem novinha, assim, né. Eu comecei com 18, se você pegar uma criança aí com 15 anos, 10 anos, você já dá pra ela ir pra escola, fazer os escolares e ter essa evolução no esporte também, né. Ajuda muito. É, se ela for para o entendimento, melhor, mas se não for, pelo menos o esporte vai alinhar ela, né, pra tudo. Você tem vontade, então, de depois parar de correr, se envolver em algum instituto? Tem. É que eu sou um treinador meio chato, né. Eu vim com... Eu aprendi um pouco lá no exército, então funciona a base do berro, do grito, mas eu gosto disso, sim. Quando eu tenho um pouquinho, eu sempre... Eu tenho um olhar muito bom para as partes técnicas, então eu consigo, pelo som da prótese, saber se o cara está com um alinhamento bom, que está... E vai ser meu professor hoje aqui, né. Vamos fazer um... Eu confesso que eu estava um pouco tranquila, de boa, mas agora, depois, você falou que você é um professor meio bravo. Eu nunca vi esse Vinícius. Nada, tranquilo. Primeiro dia, né. Primeiro dia dá pra pegar leve. Eu nunca corri depois de ter colocado a minha prótese. Vai ser hoje. Primeira vez. Então, eu estou um pouco ansiosa, pra ser sincera, porque até o exato momento, eu não sei exatamente como eu vou correr com perna dura. Você nunca passou de 10 por hora. Só de carro. Só de carro. Mas é um pegar base, né. Então, é muito complicado, assim. Mas é exatamente isso que talvez eu quero mostrar. Que nem toda deficiência vai se adaptar da melhor forma a todas as modalidades. Mas eu não vou deixar de tentar. Porque essa é a ideia. Contra o abdômen e você vai jogar o quadril pra frente. E só o seu pé vai estar... Tá. É uma perna que vai fazer o B.O. a tudo, né. Sim. É como se estivesse pedalando. Então, bora lá. Qual coisa a gente vai começar? Olha, primeiro eu vou fazer o primeiro um... A gente chama de skipping, né. Que a gente faz... Mas eu vou fazer bem devagarzinho, pra você ver. Eu vou fazer aqui. Vou jogar o joelho pra cima. Só que eu vou fazer tipo alternado aqui. Eu vou um. Depois eu vou o outro. Aí você vem aqui, ó. Pelo 90 graus. Isso. Isso. Aí, ó. Boa. O pé 90 graus. Isso. Essa sua aqui, ó. Isso, melhorou. Aí, ó. O segredo do braço é você ficar com o cotovelo. Você fica com o cotovelo 90 graus, assim. Cotovelo também 90 graus. Isso. Tudo 90 graus. Agora faz só o braço pra você ver. Vai ficar mais fácil aqui, ó. Isso. Parado. Aí. Um. Dois. Isso. Contra o glúteo. Joga o glúteão pra frente. Isso. Você sabe como eu tô? Vou mostrar como eu tô lá. Esse é tipo o passeio no bosta que a gente tem aqui, ó. Que a gente vai... Pum. Eu acho que esse é o máximo que eu vou conseguir fazer, sinceramente. Aí, ó. É uma contrária. É isso aí. Isso é mais difícil fazer isso aqui. Essa é a hora que a sinapse e a sinapse cruzem. Você fica querendo fazer... Aí fica muito... Quando você pensa muito, você até erra a técnica. É. É tipo como se fosse tocar a bateria. Ó, sinceramente, acho que fail. Acho que não deu pra mim. É isso, gente. Acho que é... É bom que a gente entenda também que nem toda deficiência vai se adaptar em todos os esportes. É. Tanto que eu vou de handbike, eu vou de alguma coisa. É. Você não conseguir correr, consegue pedalar, né? Joga o glúteo e tá bom, né? Ó, e se eu... Joga o glúteo e no momento... Você tá remando, né? Você tá remando? Tô. Tô levando na academia e tal. Fazer um cardio. Então é isso. Acho que valeu mesmo assim. Pode segurar a faca. Olha a faca! Patrick, não era um... Patrick, mandava isso? Ó, a gente tá aqui na casa do vídeo, mas eu não sei se foi uma boa ideia. Ele já pegou a faca na mão. Qual foi isso? Na teoria, pra ele ensinar a gente a fazer tererê. Não tem segredo. Água ou limão? E uma erva boa, né? E a erva? A erva que vai fazer o trem. A erva vai colocar essa daqui, ó. Menta. Uma mentazinha aí. Ah, ela vai no... No copinho. Como que eu chamo? Como não chama o nome daquele? Isso é na toma na cuia, né? Tipo na guampa, quer dizer? A gente tomava no chifre, né? Dos amigos. Ah, boa noite. Ou a cuia, a guampa, depende da região. Ah, isso é... Acontece, né? Com todo mundo. Antes de perder a perna, você era todo quietão, todo na sua. E aí você virou esse Vinícius, depois de perder a perna? É, eu já era meio imperativo esse Denis Fimentinha, né? O cara mais não para e tal. Sempre fui no esporte, sempre fui ativo. Sempre gostei de dançar, na época da igreja e tudo, futebol. Mas depois da amputação, eu acho que eu fiquei mais para frente, assim. Tipo de autoestima, assim. Eu me senti mais homão, sabe? Sei lá. Tanto que quando eu saio, eu não consigo usar calça. A minha amputação fez eu... Eu curti essa minha nova versão aí. Comecei a me pintar, me tatuei. Bom, a primeira é mais forte, mas vai melhorar. Não pode mexer, né? A bomba. Não, a bomba não. E uma regra, quando você está na roda grande, é tomar tudo, né? Vamos às regras, então, do tereré. Não adianta só dar um peguinho, assim. Não, tem que tomar tudo. Toma tudo e você passa. E não pode mexer a bomba. Não pode mexer a bomba. Mais alguma regra? Só. Beber tudo e não mexer na bomba. Vamos lá, então. Eu sei que você vai tomar bem rápido, né? Porque você vai sentir a menta da erva mesmo, ó. Bom, aquele dia estava entupido. Hoje já não está, né? Ficou melhor, né? Gostoso. O limãozinho deu uma... Deu um tchan. Aqui, bora. Então, você vai me ensinar. Agora, você já me ensinou o tereré. Agora, você vai me ensinar a jogar videogame. Nunca, nunca joguei. Nunca joguei. Eu prefiro o de lutinha, porque fica a dica aí pra quem não sabe jogar videogame. Eu prefiro o de lutinha sempre. Porque você pode apertar qualquer coisa que você tem chance de ganhar. Verdade. Essa é a minha tática. Eu tenho um flip ali, eu tenho um flip. Verdade. Então vamos. Das antigas. Não, mas tem que baixar tudo estranho. O Mortal Kombat é o clássico. Mortal Kombat. Fortnite é bagulho de nerdzinho, não dá. Mortal Kombat. Esse aqui é o lançamento muito local do Harry Potter. Hardworks. Você viu o trailer? Você vai comprar? Ah, eu tô pensando. Mas, ó. 300 lá vai mil réis, né, gente? Ah. Ah, Vinícius. Você é rico. Você é rico. Aí você aplode, porra. Ô, gente. É Luísa do vôlei que vocês vão jogar comigo hoje. Aí. Vem cá. Eu também? É só eu agora? Agora é o que eu te falei, ó. Aí você tá vendo, ó. Já vai lá no peito dele. Você vai colocar aqui, ó. Vários? Não, não segura. Faz uma rajada e solta. Tem que estar com a mira perto. Aí, ó. Desce mais, desce mais. É que na hora que você atira, ela pula. Então, você tem que controlar aí, ó. Mas é isso, ó. Vou deixar ele aqui jogando, porque ele já não aguenta mais eu falando. Sem nada. E foi um prazer estar aqui com você. Obrigada por participar desse nosso projeto novo. Mostrar esse lado fora da pílula. Porque ele fica só na marra, naquelas fotinhas, na cara de bravo, né? O pessoal não conhece. E, pô, quem que imaginar que você ficava 5 horas aqui na frente? Eu, meu sonho mesmo é... Viver a gente. Tweet, fazer live, stream. Começar a fazer os streamings. Então, vem aí, gente. Vem aí o Vinícius. Imagina virar um Casimiro. Um passo Casimiro. Ficar em casa, vendo live, viajando, jogando videogame. Manda um beijo lá, então, pessoal. Até a próxima.